Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma história? Uma história, prestem bem atenção nessa história gente, os fantasmas no hotel, quem viu essa história foi Adelaide, e essa história, diz ela, esse relato aconteceu quando ela tinha, né, essa história, esse fato aconteceu quando ela tinha mais ou menos uns 15 anos, e diz ela que até hoje, ela quando lembra dessa história, ela arrepia todinha. Bom, vamos lá então, conta Adelaide, né, que nas férias, né, de verão, ela, 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 eles sempre viajavam, né, ela mais os pais dela e o irmão dela, e numa dessas viagens que eles pegaram a estrada com o carro e tudo, um amigo da família também foi junto. Aí chegou um determinado tempo, né, o pai dela já estava muito cansado de dirigir, já era tarde da noite, muito tarde, eles avistaram um hotel, que na verdade antes aquele hotel era uma casa, uma casa bem antiga, que o povo reformou mais ou menos e fez um hotel. Ali eles pararam, né, falaram, se não vão passar a noite aqui, amanhã cedo a gente pega a estrada novamente. Aí eles desceram, o amigo do, da família falou, não, gente, vocês ficam lá dentro, eu vou ficar aqui fora, eu vou armar a barraca aqui, eu prefiro ficar aqui fora, porque tá fazendo muito calor. E aí entrou o pai dela, o pai da Adelaide, a mãe, o irmão dela e ela pra dentro do hotel. E eles perceberam que eles eram os únicos hóspedes ali daquela noite. O senhor atendeu eles e eles pediram os dois quartos, um pro pai e a mãe e o outro pra Adelaide, mas o irmãozinho dela, né, mas o irmão dela, que acho que na época ela tinha 15, o irmão tinha 14, 13 anos mais ou menos. Bom, aí no que eles entraram no quarto, a Adelaide percebeu já uma presença muito forte. Só que ela já tava tão cansada, eles todos, né, estavam muito cansados, ela, mas o irmão deitaram nas camas lá e apagaram. Ela nem pensou em mais nada, né. Aí depois de um certo tempo, devia ser já umas duas e meia da manhã, ela mais o irmão, por coincidência, acordaram. Ela com vontade de ir no banheiro e o irmão dela, por si acordou, perdeu o sono também, no mesmo horário, na mesma hora ali que ela acordou. Ela ficou com um certo medo, porque na hora que ela acordou, ela sentiu muito frio dentro do quarto, notou que o quarto tava um gelo, né. E o irmão dela, a mesma coisa. Aí, ela falou com ele, fica aí que eu vou no banheiro. E o banheiro, como era uma casa antiga, o banheiro ficava no final do corredor. Ela saiu e diz ela que quando ela saiu do quarto, ela já percebeu, ela notou que parecia que tinha uma pessoa atrás dela. Ela olhou, não viu nada. E foi morrendo de medo, entrou pra dentro do banheiro. E quando ela estava no banheiro, né, ela percebeu também que tinha, ela sentia que tinha uma pessoa prestando atenção nela ali dentro. Ela só não via a pessoa, nem vulto, nem nada. Mas ela sentia que tava sendo observada dentro do banheiro. E ela começou a ficar com medo, mas ficar com medo mesmo. Mas ela foi, acabou de usar o banheiro ali, saiu, fechou a porta e saiu correndo pra dentro do quarto. Quando ela chegou no quarto, ela percebeu que o irmão dela já tava sentado na cama com a luz acesa. Acendeu a luz e falou com ela. Tinha gente andando aqui dentro do quarto, eu escutei passos. Porque na hora que ela saiu, tava escuro. Ela só tinha percebido que o irmão tinha acordado também. E ele já tinha falado com ela. Então, a luz ficou apagada. E quando ela chegou, ele já tinha acendido a luz e tava ali morrendo de medo. Porque dizia, ele que escutou passos, pensou que era ela e ninguém respondia. E viu que não era ela. E foi que ele acendeu a luz e ficou ali. Bom, gente, em determinado tempo ali, eles começaram a escutar outros barulhos. E o resto tudo parado e o frio que não parava, principalmente dentro do quarto. Ela, mas o irmão dela, que já tava pra morrer de medo mesmo, resolveram ir no quarto dos pais pra falar com eles o que tava acontecendo e que eles perderam até o sono e estavam com medo, né? No que eles entraram lá no quarto dos pais deles, onde que os pais deles estavam dormindo, perceberam que os dois já estavam sentados na cama. Só um minuto, gente. Eles perceberam que os pais também já estavam sentados na cama e que alguma coisa também já tinha acontecido ali com eles. Aí, quando os pais viram os dois entrando, pegaram na mão deles, né? E eles já tinham contado, já estavam contando o que tinha acontecido lá no quarto. Aí eles resolveram, sentaram, fizeram um círculo assim, deram as mãos e começaram a orar. E foram orando. À medida que eles foram fazendo as orações, né? As coisas foram melhorando, porque o quarto estava muito pesado. Mas muito pesado mesmo. Eu estava sentindo uma coisa assim, que tinha mais alguém ali dentro do quarto. Né? Desculpa, gente. Eu tinha parado porque eu fui tomar água, porque minha garganta começa a secar muito. Não dá pra mim ficar falando direto. Bom, aí o que eles fizeram? Continuaram as orações e à medida que eles iam fazendo as orações, as coisas começaram, o quarto começou a ficar mais leve, o ar começou a ficar mais leve, as coisas, os barulhos, os ruídos, tudo começou a acalmar. E aí amanheceu. Daí há pouco amanheceu. Eles foram sair do quarto, né? Porque eles estavam esperando mesmo era amanhecer pra poder pegar a estrada, né? Aí o amigo do pai, né? O amigo deles, da família que tinha dormido lá fora, achou ruim com Adelaide, né? Adelaide, mais um irmãozinho dela, falou assim, mas vocês não dormiram, não? Aí Adelaide tá assim, não, nós dormimos depois, né? Ele só não contou o restante, porque ele tinha começado a falar. Uai, mas vocês ficaram a noite toda andando? Acho que nem seu pai e sua mãe também não dormiram, porque eu vi vocês andando a noite toda lá dentro daquele quarto, abrindo e fechando janela. Eu vi mais ou menos umas quatro pessoas pra lá e pra cá dentro do quarto. Ele via a sombra, né? O vulto passando pra lá e pra cá na janela, que ele tava do lado de fora, dormindo. Dizendo que chegou uma certa hora que ele acordou e só viu gente passando pra lá e pra cá lá dentro do quarto. E Adelaide achou esquisito, porque ela falou, uai, depois de uma certa hora nós não estávamos lá mais. Nós fomos pro quarto dos meus pais e ninguém ficou naquele quarto. Gente, foi aí que eles viram, né? Que eles deram conta do que tinha acontecido aquela noite ali. Dentro daquele hotel, daquela casa antiga, né? Que era uma casa, era uma casa antiga. Antes ninguém sabe quem morou ali. Então o que eles fizeram mais foi juntar as coisas deles e sair fora e continuar o caminho pra onde que eles estavam indo, né? Em viagem, pra poder passear. E esquecer de tudo aquilo ali que eles... Eles passaram ali à noite. Porque eles dizem que foi uma noite assim... Não foi aquela noite aterrorizante, mas foi uma coisa muito estranha. Quando a gente percebe que tem alguém prestando atenção na gente, quando a gente percebe que tem mais alguém ali dentro... Então foi uma sensação muito ruim. Só que os pais dela não contaram o que realmente aconteceu com os dois. Porque a Adelaide conta que até pra ir no banheiro, ela percebeu que tinha gente atrás dela. Então assim, são fantasmas por quê? Eram mais de um, de uma pessoa ali dentro. Mais de uma pessoa ali... Parecendo assim, observando, indo atrás, né? Assim, andando por ali. Então é... Foi um fato muito estranho. Foi o que ela falou. Que é uma coisa que ela não esquece mais nunca. Porque realmente, quem viveu a situação ali na hora, é que sabe o medo, né? O pavor de você sentir uma presença... O clima, esfriar tudo, virar um gelo ali na hora. Sendo que tava fazendo que era calor, era verão. Então assim, é uma situação muito difícil, né gente? Muito difícil. Eu acho muito esquisito. Porque essas casas, essas casas antigas, elas... Eu sempre falo com meus seguidores. Elas trazem muito mistério. Elas guardam muito mistérios. Muitas coisas. Não sei, é... Eu morei... Eu nasci numa casa, também ela era antiga, né? Foi meu avô que construiu. Apesar que quem sempre morou lá foram meus avós. Depois minha mãe e minha mãe e tal, né? Mas essa casa fazia muito barulho. Ela era muito estranha. Eu tenho um irmão que até hoje fala que morria de medo lá de casa. Então assim... É estranho. É esquisito. Uma vez... Uma vez... Hoje em dia eu vou sair fora dessa história, mas é equiparada a ela também. Nessa casa mesmo, nós tínhamos um alpendre, né? Porque ela era casa antiga, não é varanda, não é alpendre. Que vai de fora a fora, né? Então assim, embaixo tinha porão, né? E morava a gente embaixo. Eu tava encostada numa... Ali a gente falava... É tipo uma... Um quadro... Como é que fala, gente? Era na escada... E tinha... Eu encostei na escada assim, embaixo tinha uma... Uma planta que vinha até em cima. Chegava até lá em cima, lá em casa. Uma... Tipo uma arvorezinha, sabe? Eu só sei que no que eu tava encostada, veio um barulho lá de baixo. Subindo em cima, assim, nessa árvore. Que chegou até em cima, não sei pra onde foi. Eu só sei que eu saí correndo. Ô gente, dava medo. Tá? Dava medo, era muito estranho. Era muita coisa estranha que acontecia. Barulhos, né? Então... Lá em casa a gente ainda já sabia, porque lá era... Era assoalho. Assoalho faz muito barulho, né? Assoalho geralmente faz uns estalos, dá uns estalos, faz uns barulhos. Mas ela fazia barulhos além disso aí, né? Igual já comentei, de um quadro lá que caiu. Então, assim, essas casas antigas, eu não sei o porquê. Traz muito mistério. São muitas coisas estranhas que acontecem dentro delas. E igual essa casa onde a Adelaide, mais a família dela, ficou nesse hotel. Que, com certeza, era a família que morava lá, né? Com certeza, essa família morreu. Porque, pelo que o... O amigo do pai dela falou, que viu quatro pessoas. Quer dizer, ele achava que era Adelaide, o irmão dela, o pai e a mãe. Andando lá dentro daquele quarto onde a Adelaide estava com o irmão. Então, assim, devia ser as quatro pessoas que moraram naquela casa ou morreram ali também, não sei. É muito esquisito, gente. É muito estranho. E isso aí é como eu sempre falo, né? Eu acredito. Essa história até que não deu tanto medo. Assim, mas assim, mesmo assim, eu levantar à noite pra ir no banheiro e perceber que tem gente atrás de mim. Sentir uma pessoa atrás de mim. Eu dentro do banheiro, sentir que tem uma pessoa me observando ali dentro do banheiro, me desculpa. Acho que não sai nada. Acho que eu já saio até... nem sei. Sabe? Eu morro de medo. Eu tenho medo mesmo. Eu já falei que eu durmo com a minha porta do quarto fechada porque eu morro de medo. Porque eu durmo virada pra porta. Então, eu morro de medo de acordar à noite, abrir os olhos ou qualquer coisa assim e perceber que tem algum vulto encostado na porta. Nem. Não durmo com ela aberta de jeito nenhum. Mas é por causa disso. Eu tenho fé em Deus, tá, gente? Não é falta de fé, não. Mas eu tenho medo. Tá bom? Ô, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa história. Esse foi um relato mais simples, mas muito estranho, muito sinistro mesmo. Até que pra gente que conta assim, igual no caso que eu contei agora, não deu tanto medo. Mas eu acho que pra quem vive aquilo ali na hora, nossa, não é fácil, não. É isso aí, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa história. E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixa o seu comentário. Não esquece de deixar um joinha aí pra Rosi Ruas. Deixa um joinha aí pra mim, gente. É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau. Outra coisa, gente. Se alguém tiver alguma história aí, pode mandar pra mim. Manda pelo meu e-mail. Manda lá no meu Face. Avisa pra mim. Eu acho que meu Face eu tenho que abrir pra... Pra tudo quanto é amigo. Eu acho que todo mundo consegue entrar, não. Mas depois eu vou olhar. Mas manda pelo meu e-mail. Meu e-mail fica aqui abaixo da descrição do vídeo. Tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima história. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.